Em lugares onde andei, muita coisa aprendi E agora estou aqui pra contar, pra contar, pra contar Como a multidão eu vi, muita gente a caminhar Esperando encontrar um lugar, um lugar, um lugar Um lugar que tenha luz, onde possam ver de perto O seu verdadeiro teto, que é o teto do grande Senhor Ele um dia já se foi, mas seu nome está presente Dando a toda esta gente, esperança pra sorrir Depois Eu vou seguir essa multidão que canta O amor e a esperança para cada irmão Eu vou seguir esse homem que me manda Ensinar pra todo mundo sua oração Em lugares onde andei, muita coisa aprendi E agora estou aqui pra contar, pra contar, pra contar Uma multidão eu vi, muita gente a caminhar Esperando encontrar um lugar, um lugar, um lugar Um lugar que tenha luz, onde possam ver de perto O seu verdadeiro teto, que é o teto do grande Senhor Ele um dia já se foi, mas seu nome está presente Dando a toda esta gente, esperança pra sorrir Eu vou seguir essa multidão que canta O amor e a esperança para cada irmão Eu vou seguir esse homem que me manda Ensinar pra todo mundo sua oração Lá 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 Lá, 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 lá... Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar 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 Amor tem que ser amor e não promessas 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 Chega de você e de conversas Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Amor tem que ser amor e não promessas 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 Lhe dei toda a ternura e paz Vou ser distante dos meus olhos E sempre comigo no meu coração E com isso o tempo vai passando E o amor que eu lhe dou está ficando em vão Porém eu levo a minha vida sempre procurando o amor lhe entregar Você com esse nervosismo quer fazer de tudo pra nos separar Ficando longe dos meus olhos mas sempre comigo no meu coração E com isso o tempo vai passando E o amor que eu lhe dou está ficando em vão E o amor que eu lhe doua Porém eu levo a minha vida sempre procurando o amor lhe entregar Você com esse nervosismo quer fazer de tudo pra nos separar Ficando longe dos meus olhos mas sempre comigo no meu coração E com isso o amor que eu lhe dou E com isso o tempo vai passando E o amor que eu lhe dou está ficando em vão E o amor que eu lhe dou está ficando em vão E o amor que eu lhe dou está ficando em vão Fiquei sabendo do que aconteceu Ontem pelas ruas um amigo meu Um amigo meu lhe encontrou chorando E o amor que eu lhe dou está ficando em vão E o amor que eu lhe dou está ficando em vão E o amor que eu lhe dou está ficando em vão Mil passeios sem amolação Recursos tenho muitos pra me divertir Enquanto você vive se humilhando por aí Eu lhe avisei Eu lhe avisei Você não quis entender Agora que fique sofrendo Pra ver se aprende a viver Eu lhe avisei Você não quis entender Agora que fique sofrendo Pra ver se aprende a viver Eu lhe avisei Eu lhe avisei Eu lhe avisei Você não quis entender Eu lhe avisei, você não quis entender Agora que fique sofrendo Pra ver se aprende a viver Eu lhe avisei, você não quis entender Agora que fique sofrendo Pra ver se aprende a viver Eu lhe avisei, você não quis entender Eu já cansei de viver A seu lado cansei Com você não vou mais ficar Tudo que eu faço aqui Você nem reconhece E ainda zomba de mim Não, não, não vou ficar Aqui com você Eu não fico mais Sei que você pode até Não me acreditar Mas ainda te amo, amor De que adianta eu ficar Se você me maltrata E ainda diz não me amar Não, não, não vou ficar Aqui com você Eu não fico mais Eu pensei que fosse ser feliz A seu lado Mas eu me enganei Meus amigos me avisaram Só agora vejo que eu errei Se eu ouvisse os conselhos Que agora não me servem mais Eu talvez não sofreria E quem sabe eu sorria E o meu mundo era de paz Mas de que vale agora Eu vi reclamar Se tudo aconteceu O que me resta agora É mesmo te amando Deixar meu adeus Não, 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 não vou ficar Aqui com você Eu não fico mais Eu pensei que fosse ser feliz A seu lado Mas eu me enganei Meus amigos me avisaram Só agora vejo que eu errei Se eu ouvisse os conselhos Que agora não me servem mais Eu talvez não sofreria E quem sabe eu sorria E o meu mundo era de paz Mas de que vale agora Eu vi reclamar Se tudo aconteceu O que me resta agora É mesmo te amando Deixar meu adeus Não, 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 não vou ficar Aqui com você Eu não fico mais Não, não, não vou ficar Não, 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 não Certo dia alguém me contou Uma triste história de amor, de um rapaz que se apaixonou Por alguém que jamais ao rapaz o amor entregou Pobre jovem louco ficou, e o chamava o mendigo do amor Era plebeu, nada tinha pra dar, só tinha amor Mas amor a princesa não quis aceitar Também sou o mendigo do amor, amo alguém que não quer me amar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Certo dia alguém me contou, uma triste história de amor De um rapaz que se apaixonou, por alguém que jamais ao rapaz o amor entregou Pobre jovem louco ficou, e o chamava o mendigo do amor Era plebeu, nada tinha pra dar, só tinha amor Mas amor a princesa não quis aceitar Também sou o mendigo do amor, amo alguém que não quer me amar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Eu vivo a história do jovem que ouvi contar Senhor, eu covarde E só não posso saber Quem com ele convivia, sua vida conhecia Já não vive pra dizer Se herói ou covarde Isto eu não posso saber Quem com ele convivia, sua vida conhecia Já não vive pra dizer Quase meio século de história Ele vive na memória do Brasil de norte a sul Foi cantador, foi sanfoneiro Foi poeta e seresteiro Pandoleiro e matador Se herói ou covarde Se herói ou covarde Isto eu não posso saber Quem com ele convivia, sua vida conhecia Já não vive pra dizer Do Padre Cícero protegido No cangaço mais temido Foi um grande batedor Seu apelido apavorava Quem ouvia até rezava e fugia do terror Se herói é um covarde, isto eu não posso saber Quem com ele convivia, sua vida conhecia Já não vive pra dizer Quando dessa terra ele partiu Um chorou, outro riu O mandácaro secou Na violência ele viveu Do mesmo modo morreu E o nordeste se acalmou A asa branca cantou E o aço preto chorou A asa branca cantou A asa branca cantou Eu sou a saudade Que invade o seu viver Eu sou a esperança Que não cansa Que não cansa De esperar você Eu sou O segredo Que põe medo Em seu olhar Eu sou o amor Que tem medo Eu sou o mistério maior Que você não consegue desvendar Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Que tem medo Que tem medo De amar Eu sou o mistério maior Que você não consegue desvendar Eu sou o amor Nesta vida Nesta vida Quem dá vida Ao seu viver O amor Do seu próprio amor Sou metade em você Muita gente já me disse Eu disse que não devo Que não devo esperar você voltar Que preciso esquecer o que existiu Entre nós dois e nem lembrar Tantas vezes você disse E acreditei nessa tolice Que me queria Mas foi apenas uma febre de momento Que durou mais do que devia Que durou mais do que devia Não te peço mais preciso nem te chamo Mas te espero para mim Felicidade não se encontra Felicidade não se encontra A gente sente E só você pode trazer pra mim Aonde encontrar o que só você tem Aonde encontrar o que só você tem Se no meu Se no meu Pensamento sempre você vem Tanto, tanto nós dissemos Nos mormaços Nos abraços Só nós dois Tanto, tanto nós fizemos Tanto, tanto nós fizemos E quase nada nós deixamos Pra depois Foram tantas as palavras que me disse Que me fizeram ter certeza Que um dia seria nosso mesmo teto O mesmo pão, a mesma mesa De repente tudo, tudo destruído Até o sol dos dias meus E bastou uma palavra tão pequena Você apenas disse adeus Ah, onde encontrar o que só você tem? Ah, como esquecer se já não sou ninguém Onde vou viver para não te ver Se no meu pensamento sempre você vem? Ah, onde encontrar o que só você tem? Ah, como esquecer se já não sou ninguém? Ah, onde vou viver para não te ver Se no meu pensamento sempre você vem Apesar do que fazes comigo de mal Eu ainda te amo demais Procurei te esquecer tantas vezes Esquecer-te jamais Apesar dos pesares Tens que compreender Sofro muito sozinho Minha vida é você Minha vida é você Minha vida é você Apesar do que fazes comigo de mal Você ainda é meu bem Apesar do que fazes aí Procurei te esquecer tantas vezes Tantas vezes Porém foi em vão O meu amor por você foi tão grande, criaram raízes no meu coração Não arranque com força deste peito que é meu, um amor que é tão puro e tão cedo nasceu Não arranque meu bem, eu te peço um favor, são raízes profundas, são raízes de amor Apesar do que fazes comigo de mal, você ainda é meu bem A minha vida depende da sua vida também Procurei te esquecer tantas vezes, tantas vezes porém foi em vão O meu amor por você foi tão grande, criaram raízes no meu coração Criaram raízes no meu coração Viver é ter o seu calor, é ser o seu amor É ser amado como eu sou e dar amor como eu lhe dou Viver é praticar o bem, mas sem olhar a quem É ver sorrir uma criança e sorrir também É derramar uma lágrima por causa de um amor É ser feliz ou triste, é ser como eu sou Viver é ter o seu amor, é ser o seu amor É ser amado como eu sou e dar amor como eu lhe dou É ver o sol se esconder pra lua despontar É ver o dia amanhecer e outra vez o sol raiar É trabalhar com devoção, adormecer e despertar É ouvir o seu amor, é ser o seu amor É ouvir o som de uma canção, sofrer, sorrir e chorar Viver é ter o seu calor, é ser o seu amor É ser amado como eu sou e dar amor como eu lhe dou Viver é ter o seu amor, é ser o seu amor É ser amado como eu sou e dar amor como eu lhe dou 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 No amor que eu lhe dei Você não deu valor Dos sonhos que eu sonhei Você me acordou E as coisas que lhe ofereci Você não soube ter Você não ligou Mas tudo que eu lhe dei Sentiu falta de mim Até o anel brilhante Se apagou E o vidro de perfume Que cheirava jasmin Se evaporou Mas tudo vai ficar só na recordação E toda essa tristeza no meu coração E as flores que um dia lhe ofertei São as mais tristes Entre as coisas que eu lhe dei Girei E e sua luz Fim do o sol Mas tudo vai ficar só na recuperação E toda essa tristeza no meu coração E as flores que um dia lhe ofertei São as mais tristes entre as coisas que eu lhe dei E as flores que um dia lhe deаю